O nome da banda é o nome do cantor, tá certo? Mais um ser de compadinho para mim Eu só quero agradecer a mulher E por isso passou o trabalho Tudo que ela me pede, eu dou Ainda faço tudo com amor E aí pai, eu só quero agradecer a mulher Tudo que eu faço, o que ela quer Tudo que ela me pede, eu dou Ainda faço tudo com amor Mas na parte que eu saio de casa Quando eu volto já é madrugada E por isso ela fica irritada Eu quero luz acesa, ela me ama Luz acesa, a luz apagará Quando eu chego ela fica irritada Eu quero luz acesa, a luz apagará Luz acesa, a luz apagará Alô Luiz, alô Caturê Quando eu chego ela fica irritada Eu quero luz acesa, a luz apagará O nome da banda é o nome do cantor, tá certo? Mais um ser de compadinho E essa música é do Caturê Eu só quero agradecer a mulher E por isso passou o que ela quer Tudo que ela me pede, eu dou Ainda faço tudo com amor Eu só quero agradecer a mulher Todo dia faço o que ela quer Tudo que ela me pede, eu dou Ainda faço tudo com amor Mas na parte que eu saio de casa Quando eu volto já é madrugada E por isso ela fica irritada Eu quero luz acesa, a luz apagará E aí, vale Luz acesa, a luz apagará Luz acesa, a luz apagará Quando eu chego ela fica irritada Eu quero luz acesa, a luz apagará Luz acesa, a luz apagará Luz acesa, a luz apagará Quando eu chego ela fica irritada Eu quero luz acesa, a luz apagará O nome da banda é o nome de cantor, faz o ser de Poupa Dilma, Alô Cato Rei. O nome da banda é o nome de cantor, faz o ser de Poupa Dilma. O nome da banda é o nome de cantor, faz o ser de Poupa Dilma.